Olá, boa noite, terça-feira, SCC News começando e você fica bem informado conosco a partir de agora. Vamos aos destaques? Médico é gravado visivelmente alterado em consulta. Você vai ver, o flagrante foi feito por uma paciente em Penha. Universidade gratuita, hoje teve reunião para discutir a implantação do programa. Nós entendemos que não dá para aprovar uma matéria como essa sem que ouçamos a manifestação dessas instituições. Tem tainha na rede! O tempo virou e milhares de tainhas foram capturadas no maior lance da costa catarinense da safra deste ano. A gente começa com imagens de uma consulta em pronto atendimento de Penha no Litoral Norte. Imagina você chegar até o médico para receber as orientações e encontra ele assim, pode aumentar o volume? Visivelmente alterado. Ele se debate, tecla bruscamente ali no teclado, o rosto dele também, a expressão, a gente preservou a imagem, mas demonstra também essa alteração. Esse vídeo foi gravado no último domingo, mas hoje é que teve toda a repercussão na internet. Com isso, ele foi afastado do cargo e, segundo o prefeito da cidade de Penha, não voltará a trabalhar no município. O Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional de Enfermagem foram acionados para avaliação da conduta da equipe e do médico. Um boletim de ocorrência também já foi registrado. Olha, morreu nessa madrugada o jovem que estava em estado grave depois de levar um tiro na cabeça durante um tiroteio em uma escola no Paraná. A gente trouxe esse caso para você e agora a Vitória Farinha atualiza para a gente. Boa noite, Vitória. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. Infelizmente, o jovem Luan Augusto, de 16 anos, faleceu por volta das 3 horas da manhã de hoje. Ele foi baleado na cabeça ontem e sofreu uma parada cardiorrespiratória no hospital. A família do Luan autorizou a doação de órgãos do adolescente. A namorada do estudante também foi vítima desse tiroteio, que aconteceu em uma escola de Cambé ontem à noite. Também, né, um segundo suspeito foi preso. Ele teria ajudado a organizar o crime. Acesse o sc10.com.br e saiba todas as informações sobre esse caso. Eu volto contigo, Sibeli. Obrigada, Vitória, pelos detalhes, né? Que caso horroroso. Olha, uma reunião nesta terça-feira vai discutir as propostas que compõem o projeto Universidade Gratuita, enviado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa realiza nesta terça-feira uma reunião virtual para discutir as propostas em tramitação na LESC que viabilizam a implantação do programa Universidade Gratuita. A medida foi tomada depois que a presidência da LESC cancelou a audiência pública prevista para a próxima quarta-feira, em que a proposta seria debatida presencialmente. Nós entendemos que não dá para aprovar uma matéria como essa sem que ouçamos a manifestação dessas instituições. Portanto, o segmento da iniciativa privada, das comunitárias, da nossa Universidade Pública Estadual serão ouvidos. O governo do Estado, inclusive o governador do Estado, confirmou presença. O projeto Universidade Gratuita prevê a concessão de bolsas de estudos nas universidades comunitárias. O objetivo do governo do Estado é oferecer até o segundo semestre deste ano, até 30 mil vagas gratuitas em nível de graduação, aos estudantes nas universidades da Associação Catarinense e das Fundações Educacionais. Mas, para isso, o projeto precisa ser aprovado na LESC. O projeto está aqui na casa, está tramitando, está recebendo as devidas emendas. É uma prerrogativa de cada parlamentar, mas está andando bem. Até 2026, o programa receberá investimentos de até 1 bilhão e 200 milhões de reais e atenderá até 75 mil alunos. As instituições particulares de ensino superior, que não fazem parte do sistema CAF, receberão, a partir do próximo ano, o equivalente a 20% de todos os recursos aportados na universidade gratuita. Pela manhã, uma manifestação dos estudantes das universidades privadas em frente à LESC reivindicava que fossem ouvidos no projeto e questionavam os valores. O governador não ouviu os estudantes. Ele ouviu simplesmente os reitores do sistema CAF e proprietários do sistema privado. O tema central é percentual para as universidades da CAF e privadas, Roberto. Boa noite para você. Boa noite, Sibeli. Boa noite para você que nos assiste. Evidentemente, há uma corrente na Assembleia que defende que o valor para as universidades privadas deve aumentar de 20% para 30%. Mas isso significa retirar 10% do valor para a CAF, que o projeto prevê hoje, de 80%. E aí começam as implicações políticas. O governador não quer mudar o projeto. Defende que ele fique intacto. Assim como o líder dele, Edilson Massoco. E o que aconteceu? Agora há pouco, a Assembleia divulgou uma informação de que o presidente da casa, Mauro de Nadal, do MDB, convocou uma reunião para a próxima segunda-feira com os líderes de blocos partidários e de partidos independentes, sem o líder do governo, Edilson Massoco, para definir um alinhamento de ideias. Levar propostas a partir dessa reunião de segunda-feira para o governador Jorginho Mello, em cima do projeto Universidade Gratuita. Quer dizer, nem os deputados estão confortáveis com o que está sendo analisado até agora. E esta é a proposta de Mauro de Nadal. E foi de surpresa a participação do governador na reunião da Comissão de Educação, Roberto? Ele está participando nesse momento. Está participando em um encontro virtual, está aí. Isso é ao vivo, direto da Assembleia Legislativa. A TV da Assembleia está transmitindo. O governador participa virtualmente, mas fez questão de atender ao pedido da presidente da Comissão de Educação, que é a deputada Luciane Carminati, do PT. Jorginho Mello vai defender que o projeto fique do jeito que está, porque ele, ontem, nós já mostramos aqui, alega que ele já se antecipou ao pedido das universidades privadas e avançou. Em vez de 10% que elas recebiam até agora, 20%. Mas a questão é muito mais delicada. Há uma concentração de informações que precisa agora ser depuradas para saber se esse projeto, que é bom para Santa Catarina, vai ter o rumo que o governo quer ou o rumo que os deputados querem acertar. Dito isso, dona Sibélia, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Ainda até para acompanhar ali um trechinho ao vivo, né, do governador falando. Tem mais, Roberto, você já sabe, né? Nosso portal aqui, ó, que é reconde na tela para você. Agora a gente fala de um investimento de mais de 220 milhões de reais no setor elétrico que foi anunciado hoje pelo governo do Estado e pela Celesc. O investimento será aplicado em obras de 11 indústrias catarinenses com novas subestações, linhas de transmissão e redes de distribuição para ampliar a infraestrutura energética. Serão cerca de 174 milhões de reais pagos pelo governo e quase 49 milhões pagos pela Celesc. O presidente da Celesc, inclusive, falou sobre o investimento. São indústrias que querem crescer, precisam crescer. E o Estado precisa delas crescendo. Então é uma excelente tacada de mestre do governador Jorginho Mello de dar a isenção no imposto para que ele invista no seu negócio, nas subestações, nas linhas de transmissão. E a Celesc fazendo a sua parte. Esses valores, mais de 40 milhões pela Celesc, 170 pelo governo, somam-se aos 4 bilhões e meio que nós já estamos em outros investimentos. Começou hoje em Balneário Camboriú a Expo Super 2023, a feira de produtos, serviços e equipamentos para supermercados. É considerada o maior evento de negócios para o varejo em Santa Catarina. Está aí uma coisa que todo mundo concorda. Quem tem pãozinho sempre quentinho, na hora certa, vende mais. De fato, o que mais importa é pão quentinho. É o pão crocante, macio e dourado. É o pão que caiu na graça do consumidor. E por aqui, essa gente toda na fila e nos auditórios está em busca de mais conhecimento. Até quinta-feira, o Expo Centro em Balneário Camboriú se torna uma grande indústria do saber, voltada para o varejo. Com 33 mil metros quadrados de área e 260 empresas expositoras. 25 mil pessoas devem passar por aqui pelos próximos dias. A 34ª edição da Expo Super, este ano em Balneário Camboriú, um espaço moderno, um espaço maior, onde teremos mais de 260 expositores. E todos os supermercados do estado, como também temos visitantes de todo o Brasil, irão encontrar aqui uma feira de equipamentos, produtos e também a nossa convenção de convenção para o supermercadista, com muitas palestras, painéis, com temas relacionados ao nosso segmento. E um dos pilares da feira é a tecnologia, que apresenta serviços e soluções inovadoras. Em tempos modernos, na era da revolução digital, uma coisa não se discute mais. A tecnologia facilita, agiliza, gera eficiência e ajuda a melhorar nos resultados. Mas, no varejo do futuro, o que o consumidor não abre mão mesmo é do velho e bom atendimento. Em função disso, já é feita essa feira também, né? É um encontro de fornecedores com supermercadistas, né? E se você não tiver essa aproximação com supermercadista e fornecedor, de nada adianta. Começou no fim da tarde de hoje uma audiência pública para discutir novas regras para que as festas aconteçam no campus da UFSC, em Florianópolis. A Stephanie Damasio está lá na universidade acompanhando tudo e traz as informações para a gente. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. A audiência começou por volta das 5h30 da tarde e foi transmitida também ao vivo pelo canal do YouTube da TV UFSC. O documento com as novas regras foi elaborado pelo grupo de trabalho da universidade depois de reuniões com as partes envolvidas e impactadas pelas festas na UFSC. Algumas das regras estabelecem que na capital podem ser realizados dois tipos de festas. As universitárias, com público máximo de 8 mil pessoas, e também as festas nos centros de ensino, com até 300 pessoas. As universitárias podem acontecer apenas na Praça da Cidadania, no campus da Trindade, em frente ao prédio da Reitoria. Os eventos também terão horários e dias já pré-definidos. E o limite máximo do volume do som também consta no documento, para que não prejudique o sossego aqui nos arredores da UFSC. Não pode haver também materiais cortantes, bebidas destiladas ou garrafas de vidro. E a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos é proibida. Então, essas e outras medidas foram discutidas aqui na audiência, que terminou agora há pouco. Sibeli, volto contigo. Obrigada, Stephanie, pelas informações. Vamos para o intervalo? Na volta, tem o acidente grave, que deixou oito feridos em Blumenau. Tem também a previsão do tempo e tainha na rede. O tempo virou e milhares de tainhas foram capturadas no maior lance da costa catarinense da safra deste ano. Voltamos agora para falar da safra da tainha. Começou há mais de um mês aqui na capital. Até o momento, os números estavam bem baixos em comparação com os anos anteriores. Mas a expectativa de pescadores da prefeitura é boa a partir de agora. Vou dizer que a nossa equipe até levou sorte para os pescadores. Olha só. Muito se falou que a safra da tainha estava baixa este ano. Mas depois de um outono bastante quente, o inverno se aproxima acompanhado de boas condições para a pesca da tainha. O frio chegou tarde, as coordenadas marítimas aí, chegou muito forte agora. Tudo está acompanhando, o vento sul e o friagem. Então está tudo ajudando o pescador. Agora só falta a tainha encostar para nós pegar. Eu estou bastante otimista, como gerenciador da pesca do município de Florianópolis, que nós vamos conseguir sim ultrapassar as 144 mil tainhas capturadas no ano passado. E as previsões se confirmaram. Este verdadeiro espetáculo da economia e tradição manezinha reuniu comunidade e turistas que vieram acompanhar a festa dos pescadores. É a primeira vez que eu vejo tanto peste na minha vida. Sou de Curitiba e é a primeira vez que eu estou vendo. Somos pescadores também e faz uns 4, 5 anos que não dá um lance tão bom assim. Até essa terça, o tainhômetro, que é o controle da prefeitura de Florianópolis de quantas tainhas foram pescadas durante a safra, está em quase 55 mil. Mas um superlanço durante a manhã vai fazer esse número subir consideravelmente, já que aqui, na Praia da Lagoinha do Norte, mais de 27 mil peixes caíram na rede. Motivo de comemoração para o Nézio, que desde os 5 anos de idade vive da pesca da tainha. E o trabalho por aqui começa cedo. Eles tomaram café num barco e nós ficamos lá. Vamos perseverar que esse peixe vai entrar. Quando chegou 9 horas, nós estávamos preparados. Quando ele quis voltar, já estava dentro da rede. Eu chorei, né? Quando o peixe entrou dentro da rede, estava tudo certinho. Mas abraçamos assim, choramos, porque foi uma emoção muito grande, né? Dá pra imaginar, né? Se a gente já se emociona, imagina eles lá, né? Agora um lanço desse tamanho, que coisa boa. Vamos para a nossa previsão do tempo? Quarta-feira deve ser de bastante variação de nuvens, viu? A partir da tarde, pode ter chuva isolada em cidades, principalmente do extremo oeste, oeste e meio oeste. Mas, à noite, essa chuva pode ser registrada em todo o estado. Já as temperaturas vão ficar mais baixas e em elevação durante o dia, principalmente no litoral e também no norte catarinense. Essa elevação ocorre, principalmente, no período da tarde. Vamos às cidades? Em Angelina, mínima de 9 e máxima de 18 graus. Em Schroeder, mínima de 11. Vida ou Ramos, tem máxima de 18 graus. Lages na Serra, amanhãs com mínima de 7. A máxima não passa dos 14 graus. Em Siderópolis, mínima de 10 e máxima de 20 graus. E Iomere, tem mínima de 7 e máxima de 18 graus. Agora, a gente fala da embarcação que virou em Garopaba, no sul do estado. O sexto homem resgatado já está em Itajaí, mas dois pescadores seguem desaparecidos. Olha, o pescador David Luiz Monteiro Ferreira já está internado aqui no Hospital Maternidade Marieta Konder Bornhausen. No final da tarde de segunda-feira, ele foi encaminhado do Hospital Celso Ramos, de Florianópolis, aqui para Itajaí. E já recebeu aí a companhia da irmã Dili, que veio do Pará para acompanhar o irmão. Ele não pode comer ainda um alimento sólido, né? Ele está se alimentando só de líquido. Por enquanto, quando ele come alguma coisa, ele bebe, dói aqui dentro, né? Devido a ele ter passado muito tempo sem se alimentar, sem beber. Mas o que afeta muito ele é o psicológico. Aqui no hospital, a gente conversou também com a Dilce, que é irmã do pescador Domingos. E ela nos passou informações de como ele está. Confira. Está abalado muito psicologicamente. A gente não consegue dormir, pressão, algumas coisas estão acontecendo, mas já passou pelo psicólogo da empresa, que agora, nesse momento, deu uma assistência porque eu fui atrás. Agora, para encerrar, nós vamos conversar com o pescador Zoel. Ele vai contar para a gente um pouquinho dos últimos momentos, antes deles entrarem na balsa, né? E o que eles passaram em alto mar. Uma noite de muito vento, chuva, trevoada, e um dia de muito vento também. Tivemos o ponto de o cara virar na balsa também, né? Que deu uma onda muito grande. A balsa quase vira com a gente. Tentemos se equilibrar dentro da balsa para poder a gente estar aqui hoje, né? Contando essa história. Uma história meio dura de contar. Eu vou continuar na maré. Geralmente, eu não tenho medo do maré. Em momento algum, eu fico com medo de morrer, de viver, mas estou aqui, né? Só em salvo. Em nota, os advogados do proprietário do barco pesqueiro, Safad e Seif, disseram que se solidarizam com as vítimas e as famílias. A nota informa que eles não estão medindo esforços para que os últimos dois companheiros sejam localizados com vida. A nota diz ainda que também está sendo oferecido todo o amparo à tripulação, tanto nas questões jurídicas, de saúde, sociais e também econômicas. As buscas continuam. Um grave acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira em Blumenau, Vale do Itajaí. Um carro de luxo bateu num ônibus e passageiros ficaram feridos. Olha só. Nas imagens, é possível ver que o veículo do transporte coletivo estava parado na sinaleira quando foi atingido pelo carro desgovernado. Oito pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas. O carro de luxo, um Mercedes-Benz, destruiu a lateral do ônibus. Já o carro teve a parte da frente destruída. O acidente aconteceu nesta rua movimentada, que fica na região central da cidade. Testemunhas disseram para a guarda de trânsito que o motorista deixou o local com a ajuda de um amigo que foi buscá-lo. Segundo repassaram para a guarda, o condutor estava em alta velocidade quando invadiu a contramão e atingiu o ônibus. Cinco vítimas foram encaminhadas ao Hospital Santa Isabel e três para o Santo Antônio. Todas já receberam alta, inclusive um idoso que sofreu traumatismo ucraniano. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso. 42 quilos de cocaína foram apreendidos hoje no porto de Itapoá, região norte do estado. A droga localizada com o auxílio de um scanner da Receita Federal estava escondida em um contêiner de motores elétricos que seria descarregado na Espanha. A utilização do scanner é um grande facilitador nesses casos, pois ela possibilita a detecção de imagem estranha ao suposto conteúdo do contêiner em uma carga regular. E o crime mais frequente combatido no porto aqui em Itapoá é o tráfico de drogas, tanto na entrada delas no país quanto na saída. Essa é a terceira apreensão de cocaína realizada este ano com apoio da Receita Federal no porto de Itapoá. Nas outras duas apreensões, em janeiro e maio, foram encontrados um total de 382 quilos da droga. O que a Receita Federal pode garantir é que essas apreensões têm dado um grande desfalque aos traficantes e que continuará atuando para coibir a circulação de drogas no país. Já em Blumenau, a Polícia Civil apreendeu cerca de 90 quilos de maconha e prendeu um homem em flagrante. A droga estava escondida no quarto dele. O homem, que já era investigado, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Nós encerramos o SC News de hoje com as belas imagens do lanço que rendeu muitas tainhas hoje aos pescadores. Olha só, imagens de Fernando Oliveira e que traga muito mais boa sorte para os nossos pescadores. Nós ficamos por aqui, uma ótima noite para você. Amanhã a gente se encontra, logo depois das novelas da tarde. Até lá! Tchau! 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 Tchau!